Açaí, umbu, mandioca, produtos da biodiversidade do nosso país que chegam à mesa do consumidor. Mas não são só esses. A ideia é incentivar cada vez mais o uso desses alimentos e diversificar o cardápio do brasileiro. Baru, macaúba e jatobá, frutos típicos do cerrado. Saborosos e saudáveis, mas que ainda precisam conquistar lugar na mesa do brasileiro. O consumo, na minha opinião, ele tem que aumentar, ele deve aumentar, porque a gente trabalha com produtos maravilhosos, que pode agregar muito na qualidade de vida das famílias, na nutrição, no sabor. Os restaurantes, os chefes de cozinha estão interessadíssimos nesses produtos, que são regionais, são brasileiros e pouca gente conhece. A produção de alimentos a partir de espécies nativas também é boa para a economia. Os produtos que a gente comercializa na Central do Cerrado são todos produzidos por alguma comunidade, que tem alguma organização comunitária. E o consumo desses produtos, ele promove a geração de renda para essas famílias. A partir desse uso sustentável, a gente tem a conservação ambiental, geração de renda, ganho social, ganho econômico para essas famílias. O uso de produtos nativos do Brasil na alimentação mundial ainda é pequeno. De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, apenas a mandioca está entre os 12 primeiros artigos importantes para o consumo no mundo. O amendoim está entre os 15 primeiros. O desafio de assegurar uma alimentação saudável e adequada sem comprometer a sustentabilidade do planeta é discutido desde 2006. A iniciativa partiu de organizações internacionais, como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PENUMA, e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Nós temos que educar, nós temos que preparar melhor a sociedade e isso pode passar não apenas pelos pais, mas pelas próprias crianças. O Brasil foi convidado a fazer parte da ação junto com mais três países. Por aqui, programas como a aquisição de alimentos e o de alimentação escolar já buscam valorizar a produção nativa. O diferencial é de você valorizar a tua biodiversidade nativa, porque você tem a condição de ter preços melhores, você tem que ter condições melhores de produção, você tem condições de produzir com o uso de menos insumos, menos fertilizantes, menos agroquímicos, que hoje é um problema bastante sério, que é o problema do uso de agrotóxicos. Então você pode ter espécies muito mais adaptadas ao teu solo, ao teu clima, que dependem menos de insumos que podem prejudicar a tua saúde e podem contribuir desfavorávelmente para a conservação da biodiversidade.